vinheta de entrada com jardim e desenho animado ao fundo no centro logo minha escolinha especial e abaixo a frase educação diversão e inclusão Olá crianças tudo bem com vocês hoje a Priolelê veio aqui com uma aula super legal eu vim falar mais um animal que mora lá na fazenda será que vocês vão reconhecer que animal eu vou falar hoje vamos ver cavalo marrom no centro da tela isso mesmo é o cavalo ai o cavalo é tão lindo né os cavalos são animais que andam em quatro patas isso mesmo e eles apresentam um dedo de cada pata sendo ele revestido por um casco único olha só e vocês sabem qual é o som que o cavalo faz isso mesmo que legal né vocês sabiam que o cavalo é um animal mamífero e eles adoram ficar juntinhos com a mamãe deles é assim como nós os cavalos se alimentam de vegetais e eles são fortes e grandes e vocês já viram de pertinho a crina do cavalo é o cabelo deles isso mesmo a crina tem gente que faz até trança na crina do cavalo ai a crina deles gente são tão lindas grandes e brilhantes ai eu acho que deve ser porque eles gostam muito muito de vegetais né porque são saudáveis e deixa o cabelo brilhando os cavalos também são muito importantes no transporte de pessoas alguém ai já andou em um cavalo é quem já andou sabe que é muito legal eles eles também são usados no transporte de cargas e no trabalho com o gado ele ajuda o vaqueiro ir lá e ajudar a juntar as vaquinhas isso mesmo e os bois eles são muito importantes lá na fazenda olha só vocês gostaram gostaram de aprender um pouquinho mais sobre esse animal super legal o cavalo né que é super importante também lá na fazenda é eu adorei então chama um responsável para baixar o pdf que está aqui na descrição desse vídeo e vocês vão poder fazer essa atividade com toda a família eu adorei a nossa aula de hoje espero que vocês também tenham gostado um super beijo e até a próxima tchau vinheta de saída com fundo branco e ao centro logo minha escolinha especial